Oi, espera um pouquinho aí. Oi? Já veio, tá rapidão, peraí. Vou dar me sharing o screen. Então, Matheus, tem que terminar o exercício 7. Mais alguém que não falou ontem, deixa eu ver. Matheus, o Nicolas, o Lucas, o Cauã. So, let's start. Leo, did you answer the exercises? Leo, stop playing. Isaia, your two sentences, please. The test has been put off until next week. Good. I would like to try out a new course. Great. The number one has been put off. Tem o ING aí no verbo, no cult. Isa, ok. Leo. Isa, o Júlia. Leo, você respondeu a questão for? Não sei. Acho que não. Responde não, pô. Vixe, me pegaram. Responde não, pô. Mas tem que fazer o quê? Você tem que formar duas frases usando os phrasal verbs aqui em cima. Então, você vai escolher dois, sem ser esse daqui que já foi usado, e formar a frase. Você fez as duas frases iguais, não tem problema. Pode falar como ficou. Ah, tá. Look into your room. It's a mess. Look into the trash. It's a beach. Ok. Júlia? There is an animal here. Watch out. I need to pick her up before. Great. Isadora? Eu usei daqui mesmo, tá, Pro? As frases daqui. Tá. Please pick up your socks from the floor. And please pick your socks up from the floor. We are similar, but that's ok. Eu voltei. Tava vazando água aqui, pro. Nossa, que despegue. Matheus, your turn. Exercise number four, then exercise number seven, ok? Já fiz, já. Dá pra falar? Primeiro exercício quatro, depois nós voltamos lá no sete, tá? Tá bom. E eu usei eu, endi up, e stay home. E, porque, every time, I ask my friends out, they end up, staying at home. E, my parents say, they are going out. But, today, always, on the other side, stay at home. Great. And, exercise number seven. Eu tô cansado. Your life lesson, Matheus. Because, in this quarantine, I was feeling very hard. Matheus, fala um pouquinho mais alto, por favor. Tá bom. Tá bom. Até bom que eu tô colocando o microfone. Deve ser o microfone que é ruim. Um, in this quarantine, I was feeling very, um, lonely, like, for not seeing my friends and family. And, however, um, I managed to connect more with my parents and my wife, with my sister, and the, and the dad made me feel, um, comfortable, um, to walk and be with them. Very good. So, are you feeling better now? Yes. You feel better now? Mm-hmm. I think we are getting used to stay home. Maybe. A gente acaba se acostumando a ficar em casa, né? com essa nova rotina. Eu tenho a sensação de, tipo, você não poder sair, você tem que ser obrigado a me estar. Vai lá, um pouco. Tá bom. Giovanna? Laurien? I drew away many things that I didn't use anymore, and I would like to try out a new sport. Good. What sport? What type? Nice. I do. It's interesting. I mean, I practice. It's used to before the, uh, the crisis. So, okay. Let's continue. Yesterday, we started talking about, uh, the parkour. And we need to listen to the listen. But before, we have recognizing reductions with to. So, geralmente, é, de uma maneira informal, né? Informal speaking, informal speech. Principalmente os nativos, eles costumam juntar duas palavras. Ao invés de falar going to, eles falam gonna. Where are you going to? Fica where are you gonna? Mesma coisa, want to, fica wanna. E assim por diante, né? Então, falam rápido e ainda juntam todas as palavras. Então, é isso que nós vamos ouvir agora no listening. Nós fazemos... Em português, né? Quem escuta, quem tá aprendendo português e escuta um brasileiro falando, fala que nós falamos rápido, que nós juntamos as palavras, mas é a mesma coisa em qualquer idioma. Então, aqui ele só tá juntando as palavras que tem o to. Going to, want to, you have, you have to. So, just pay attention to the song. You have to practice hard. Has to. She has to work weekends. Need to. We need to be careful. Ok. Exercises 6. Here are some sentences from the first part of the interview. Decide if you hear the full form or the reduction. Então, nós vamos ouvir as 5 sentences, nós vamos ouvir as 5 frases. E vocês vão me falar se ele falou a forma completa ou a forma contraída, tá? Reduzida. One. How many of you need to get in shape? F or R. Or reduction. F? Yes. Foo. Here, Foo. Let's continue. Two. We are going to hear about parkour. F? 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 Number three. Three. You're going to see the city differently. What do they think? Yeah. Yeah. Okay, I'll play again. Desliga o microfone, Matheus. A mamacastra está aqui. Ok, eu vou jogar as duas palavras de novo. Mas tem que ser perigoso. 4. Mas tem que ser perigoso. 4. F ou R? R. R. 5. Rule 1 é unir para ser segredido. Foo. Foo. Então, vamos ouvir a entrevista. Part 1. Olá, ouvintes. Quantos de vocês precisam entrar em shape e dizer, eu vou join a gym? Quantos de vocês terminam indo? Bem, não deixe de deixar os gym cards, mas nós vamos ouvir sobre parkour. Você vai gostar, e você vai ver a cidade diferente. Com a mim é Eugênio Minogue, do Parcour U.K. Eugênio, obrigado por estar aqui. Olá, Eugênio. Eu sempre gostaria de falar sobre parkour, ou freerunning, como é também a cor. Eugênio Minogue, do Parcour U.K. Eu vi alguns vídeos incríveis no YouTube. Isso parece realmente emocionante. As pessoas saem de bairros e cair de paredes, a cidade é o seu gym. Mas tem que ser perigoso. Eu feliz que você trouxe isso. Eu vou enviar você algumas informações sobre segurança. Eugênio Minogue, do Parcour U.K. Você precisa ser segredo. Para fazer isso, você tem que praticar com um treinador qualificado. Hum, é difícil aprender? Bem, as básicas de como se acelerar, correr, pular e pular são bastante fácil de aprender. Mas se você quiser fazer moves, como as que você viu no YouTube, você tem que praticar milhares de horas. Então, vamos ver o exercício número 5. Então, depois de ouvirmos o início, a primeira parte da entrevista, nós temos que corrigir exercício número 5. Então, número 1. O que é o Parcour? Você respondeu corretamente? Você já aprendeu? Sim, mas é que era para conferir depois que nós ouvíssemos o listening. Ah, tá. O esporte feito na rua que você pular. É certo? Sim. Onde você pode fazer isso? De cima. Sim, na cidade. Vamos lá. Aqui, na cidade. E como você pode aprender a fazer isso? Só assistindo a vídeo? E com uma foto, também? Sim. Obrigado. E aqui. Ok, vamos continuar Então, na segunda parte, nós temos que prestar atenção Ele vai falar o going to várias vezes Quantas vezes ele fala a forma reduzida, gonna Part 2 E o que é a idade? Você tem que ser jovem? É mais popular com 13 a 30 anos Mas nós vemos muitas crianças jovens agora De 8 a 13, começando a clases na escola E algumas pessoas mais velas também Basicamente, qualquer um pode fazer isso Você tem que ser em sique, é tudo É algo que você faz em sua própria Ou você precisa estar com outras pessoas? Não é um esporte de equipe Mas treinamento com outras pessoas ou em grupos É uma parte importante Você pode olhar para os outros Learnar e divertir juntos Explorando o ambiente É uma ótima forma de fazer novos amigos Para as pessoas que querem trabalhar Mas não gostam de esportes tradicionais Bem, muito obrigada, Eugene, por compartilhar hoje Nos vemos no próximo mês Oh, sim, é verdade Você vai passar com o curso de começo que você escreve para mim? Sim, eu me inscreveu na semana Eu vou tentar o parkour para mim Eu não acho que você vai ser decepcionado Você vai ter uma ótima hora Boa, eu realmente quero estar em sique Vai ter muitas pessoas? Sim, o curso é livre, então vai ser popular Anyway, eu preciso ir É uma ótima hora Eu acho que eu vou praticar alguns jumps Ok Então, quantos? 2 3 3 3 4 6 6 7 Listen to the whole interview And complete the statements Então, agora nós vamos ouvir a entrevista por completo E completar aqui as lacunas Hello, listeners How many of you need to get in shape And say, I'll join the gym? How many of you end up going? Well, don't throw away your gym cards But we are going to hear about parkour You'll love it And you're going to see the city differently With me is Eugene Minogue from Parkour UK Eugene, thanks for being here Hi, Jen I'm always happy to talk about parkour Or free running, as it's also called I came across some amazing videos on YouTube It looks really exciting People jump from buildings and climb walls The city is your gym But it has to be dangerous I'm glad you brought that up I'll send you some information on safety Rule 1 is you need to be safe To do that, you have to practice with a qualified coach Hmm, is it difficult to learn? Well, the basics of how to climb, run, jump and land Are fairly easy to learn But if you want to do moves like the ones you've seen on YouTube You've got to practice thousands of hours And what about age? Do you have to be young? It's most popular with 13 to 30 year olds But we do see a lot of younger kids now From 8 to 13 Starting classes at school And some older people too Basically, anyone can do it You've just got to be in shape That's all Is it something you do on your own? Or do you need to be with other people? It's not a team sport But training with other people Or in groups is an important part You can watch out for each other Learn and have fun together Exploring the environment It's a great way to make new friends For people who want to work out But don't like traditional sports Well, thank you so much, Eugene For sharing today See you next month Oh yes, that's right You're going to go through With the beginner course You wrote to me about? Yes, I signed up last week I'm going to try out parkour for myself I don't think you'll be disappointed You'll have a great time Good I really want to get in shape Will there be many people? Yep The course is free So it's going to be popular Anyway I need to go It's a lovely day I think I'll practice some jumps Ok, so another name for parkour is Rerunning Rerunning Easy or difficult to get information? É fácil ou difícil pegar as informações? Bem fácil Ele tá falando bem devagarzinho É, e eu coloquei o texto ali, né? Dei uma colher de café pra vocês The most important rule in parkour is Be safe Be safe Learning how to climb, run, jump, and And Climb It's easy You need Of hours of experience to become an expert You need Leibniz Thousands Children Children As young As Arlunning Parkour At school 30 Almost 8 8 Antes ele falou que era pra começar Eles começavam a partir dos 13 Agora eles começam a partir dos 8 Ah Ok Jardim Parkour é uma boa opção para as pessoas que não gostam Tradicionais Escolha 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 Às Escolha 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 A Loa Escolha into. Alguém sabe a diferença entre os dois? Não lembro. Os dois falam sobre o futuro, mas eles têm uma pequena diferença entre eles. Acho que um dos dois é certeza e o outro é especulação, qualquer coisa. Mais ou menos isso. Mais alguma ideia? Então, digamos que vamos usar o going to para coisas que nós programamos. Por exemplo, I'm going to start this class next week. Então, eu já tenho algo praticamente programado para a semana que vem. O will é usado com algo pensando no futuro. Por exemplo, I will travel to Europe. Eu vou viajar para a Europa. Não sei quando, não sei com quem, mas é um planejamento. É algo que eu queira fazer. Tá? Então, geralmente o going to para coisas que estão mais planejadas, o will para algo que você ainda vai fazer, não sabe quanto. Eu costumo usar a frase do casamento para o will. I will get married um dia, né? Não é meu caso, porque eu já casei, mas é fácil de lembrar. Sempre, se pensar no casamento, é um dia, algo que acontece. Então, lembra do will. Então, aqui nós temos o resto do will e o going to. Então, se nós formos lá para a página 162, lá no finalzinho do livro, will and be going to for decisions. Então, aqui ele é usado quando nós temos que tomar alguma decisão ou quando nós planejamos, né? Temos a intenção de fazer algo. Então, nós podemos usar tanto o will quanto o going to para tomar decisões. geralmente o going to ele é usado quando nós já temos a decisão, nós já sabemos quando vamos fazer. Tanto é que aqui ele usou next year. I'm going to take my driving test until next year. Ele já tem planejado que até o próximo ano ele vai fazer o teste dele de direção. For predictions, will and be going to para algo que nós temos a intenção, né? É algo sobre o futuro, é o caso do casamento aqui que eu havia citado para vocês ou algo baseado em sentimentos e opiniões. You have a great time on vacation. Então, aqui é algo que eu sinto é a minha opinião, né? Que você vai ter momentos ótimos, você vai se divertir muito nas férias. We often say I don't think we'll for a negative prediction. Então, quando você vai usar para o lado negativo. I don't think people will live in floating cities in the future. Então, eu não acho, né? Eu não penso aqui que as pessoas irão morar em cidades que flutuam aí, né? Vão morar em barcos e coisas do tipo. We usually use be going to when there is some evidence in the present to support the prediction. Então, quando tem alguma evidência no presente para suportar a ideia aí, que sustente a ideia. There isn't a cloud inside. It's going to be a lovely day. Então, se nós olharmos para o céu e ver que não tem nuvem, sinal de que vai ser um bom dia. Tudo bem aqui? Yes? Simativo. Então, sempre go in to para algo planejado e o have para algo no futuro. Então, for decisions. Então, aqui vocês, eu vou dar um tempinho para vocês para completarem com will ou going to. Qual deles aí nós vamos completar? Vou colocar números aqui como se eles fossem one, two, three, and four, tá? Ok. Tá mais fácil na hora de escrever. We usually use when we make a decision at the moment of speaking. Will? Will. Aí vocês colocam will e won't, tá? We usually use when we have already made a decision for plans and intentions. I'm going to. I'm going to. For predictions, we usually use to make predictions based on personal feelings or opinion. I'm going to. No, I will. I will. Will, you won't. Que a forma negativa. And number four, we usually use when there is some evidence in the present to support the prediction. We're in two. We're in two. Foi aqui. Então, esse era o exercício doze. Então, aqui o 13. choose the correct options. Então, uns minutinhos aí pra vocês responderem entre o will e o going to aqui nas frases. Ok. 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 I'm going to buy it. No, I feel really out of shape. I think I will, I'm going to join a gym. I will. I will. I don't know when, but... Jason told me he will, or he's going to start biking to work. Will. He's going to... Or will... Porque ele já contou. Então é algo que ele já planejou. Ah, tá. Certo. Então aqui, por causa do told me. For will you, or are you going to go for a walk at lunchtime? Will. Will. Então aqui, mais algo planejado. Ele deu o período. Quando que ele ia caminhar. Five, I heard Sharon say we will, or we are going to have free yoga lessons. Will? Aqui pode ser o we going to e pode ser o will também. Porque ele não deu... Ele não deu as coisas fofoando. Só que ela ouviu falar. Era como se fosse uma fofoca. Oh no, I missed my bus. I guess I will, or I'm going to walk. Will. I guess I will. So we finished for today. Então na próxima aula é a aula pra vocês terminarem os vídeos da plataforma. Once again, congratulations for those who finished. Parabéns a todos aqueles que acabaram. Next class, don't forget your presentation just to make it clear to be sure. Então só... Posso tirar dessa página aqui? Pode. Então só pra garantir, pra confirmar. Os slides são apenas pra ajudar vocês na hora da apresentação. Só pra mostrar o lugar. pra de repente vocês estão falando da cidade e as pessoas não sabem da onde você tá falando. Então só pra ilustrar a sua fala. É uma atividade de speaking. Então o que eu vou priorizar, o que é mais importante e o que será avaliado é a fala. Tá? Não adianta me mandar só o slide pelo Classroom, pelo WhatsApp, por qualquer lugar, por e-mail, sem apresentação. Tá? O mais importante é a apresentação de vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer problema, manda mensagem, avisa, mas não chega na última hora ah, eu não sabia, ah, eu não sei o quê. Um desculpinho. Tá? Então aquela atividade de speaking que vocês gravam, dessa vez ela será apresentada pelo Zoom. Ao invés de gravar o vídeo e mandar, vocês farão ela pelo Zoom. Eu vou liberar pra vocês compartilharem a tela e aí vocês mostram o slide e falam sobre o lugar. Lembrando que quanto mais detalhes vocês acrescentarem ao lugar em que vocês escolheram, quanto mais fotos, melhor, né? O Google não cobra pelas fotos, então quanto mais fotos vocês colocarem, melhor, tá? Nada de fazer um slide de 200 mil fotos também pra não ficar algo muito cansativo. Any questions? Não, pronto. vai ter que falar sobre o lugar, é isso? Isso, você vai escolher um lugar em que você tenha visitado já algo que você conheça, vai falar sobre o lugar, o que que você faz lá, como que você andou pela cidade, se você caminhou, se você, sei lá, passou a maior parte do tempo andando de bicicleta ou você teve que ir de carro para os lugares, o que você fez lá, quais são as coisas que te chamaram a atenção e o mais interessante, assim, por que que você recomenda esse lugar para as outras pessoas? Tá? Então, você vai basicamente ressaltar tudo que tem de bom no lugar. Tá? Ok. Ok? Se vocês quiserem mandar o slide para corrigir ou quiser fazer o texto ou alguma coisa assim mandar para corrigir, sem problema pode enviar, tá bom? Não deixa para o... Claro. Pode entrar mais para... Oi? Pode ter mais três slides? Mais três? Pode. Tá? Eu coloquei três mais ou menos para não ficar nada muito grande nem muito pequeno. Então, lembrando aqui, quanto mais fotos, melhor. E quanto mais coisas interessantes do lugar, melhor, né? Seu objetivo é convencer as pessoas de que o lugar onde você está apresentando é algo legal, algo que vale a pena a pessoa visitar. Ok? Obrigado por vir, galera. Tenha um bom dia. Você também. Tchau, tchau. Tchau.